Olá, Cris! Tudo bom? Eu tenho uma escola de dança em São Paulo. Eu falo que é arte e educação porque, na verdade, eu trabalho com essa questão mais com crianças mesmo. Escola de dança para crianças. Hoje o público-alvo é esse. Eu já pensei... No começo, quando eu abri a escola, a escola vai fazer cinco anos. Quando eu abri, era pensando em um monte de gente. Eu já pensei com você. Já. É a escola que tem o sistema bilíngue. Que a gente tem o sistema bilíngue. Um programa bilíngue. Foi numa imersão que eu conheci com você? Foi. Tá bom. Lembrei. Eu sou Legacy também, já, desde... Você é o Tilaia já também, ou não? Não. Ainda não? Ainda não. Tá. Entra no Tilaia. Vai por mim, entra no Tilaia. Então, vamos lá. Você tem uma escola de dança. Isso. Qual é... Me destrincha melhor o teu público. Hoje, o meu público são... Eu fecho com as mães, né? Então, assim, quem eu atendo são as crianças. Mas o meu público são mães. Quem conta são as mães, né? É, são as mães. E são mães mesmo. Assim, são raros os pais que acabam fechando o contrato. Tá bom. Então, o meu público são mães. Então, são mulheres, né? Mães. De que idade? Em torno de 35 anos, mais ou menos. 35. Qual a cidade que você tá? São Paulo. São Paulo. Mora a que distância da tua escola? Hoje, o meu público ideal, né? Eu falo que são as mães que são as fãs, que são recorrentes, clientes recorrentes. Elas moram não muito próximo da escola. É uma coisa, assim, que, pra mim, chamou muita atenção. Mas, assim, não é longe, mas é mais de 5 quilômetros. 5 a 10 quilômetros? É. Mas não é do bairro. Elas não são do bairro. Não são do bairro. Qual o bairro que você tá? A escola tá na Vila Mascote. Vila Mascote, tá bom. Então, qual o produto que você vende pra essas mães? Produto ou serviço? É, serviço. Aula de balé. Eu sei, eu sei. Mas, eu tô falando produto, mas é produto ou serviço, tá? Eu posso falar sempre produto pra simplificar. Então, qual o produto que você vende? São aulas de balé infantil. E hoje que a gente tem um programa bilingue dentro dessas aulas de balé infantil. Então, as crianças, elas aprendem o balé por meio... E através do uso de outra língua. Elas também têm esse contato contra a língua dentro das aulas de balé. Então, eu falo que um é ferramenta pro outro. Porque as crianças acabam também aprendendo inglês. Porque a gente não fecha dentro de um público que já fala inglês. A gente fecha pra que as crianças também tenham contato. Então, isso aqui é o teu diferencial. Ser bilingue. Sim. Quer dizer, tem as outras coisas de balé, mas a sua é bilingue. Sim. Isso é um diferencial que gera valor pra mãe? A mãe olha e fala, nossa, que legal. Ou, ah, ok, beleza. Pras mães que são, que eu falo que são as minhas clientes fãs, sim, gera valor. Mas não é todo mundo que entende isso. Então, por isso que hoje eu tenho uma grande dificuldade. Porque eu tenho que mostrar o quanto... Qual é o valor dessas crianças terem um bilingue? Então, só realmente pra quem é o cliente mesmo ideal que elas enxergam esse valor. Tá. Mas esse cliente ideal que você tá falando sempre, pra aquelas que são fãs, que já são minhas clientes, ok, elas já entendem, elas já conhecem. Mas quais são as anônimas, aquelas mães que não conhecem a sua escola, que mais se parecem com essas mulheres, que já são as fãs, pra você atrair lá no marketing. Vamos entender uma coisa. No teu sistema de vendas, vamos completar o sistema agora aqui. No sistema de vendas, existe uma coisa que é muito importante que eu vou colocar aqui, que é o seguinte. Que é o feedback do comercial 2 para o marketing ou do comercial 1 também. Então, esse feedback aqui, que toda empresa que tem, que faz parte do sistema de vendas, é marketing. As mães que estão comprando continuamente aqui são as mães XYZW, que tem esse perfil. Ah, legal. Então, eu vou comprar tráfego de público comprador, de público B, de público que compra. Mas quem é esse público B? São as pessoas mais parecidas com quem está lá no comercial 2 comprando recorrentemente. Então, aqui, quando a gente falar do teu cliente ideal, a gente não vai falar das mães que são fãs. Essas já são suas clientes. A gente vai falar qual é o perfil dessas fãs para que você, lá no marketing, comece a trazer essas mães pelo marketing, pelos anúncios, mas com aquele perfil específico. Então, são mães de mais ou menos 35 anos, que mandam de 5 a 10 quilômetros, mas está muito solto ainda. Está muito pequena essa descrição. Você tem que ir mais fundo analisando essas mães que já são suas clientes ideais. E daí você trazer para o marketing para você achar quem são as mães que mais se parecem, que têm mais características daquelas mães que são suas clientes. Porque você vai crescer nos anônimos, não nas suas clientes. Entendeu? Na verdade, o que eu vejo é que são pessoas que já são interessadas em cultura. E assim, valorizam a cultura. Legal. E também tem aquela questão do... Muitas delas não é o sonho que a filha se torne bailarina, mas sim que tem esse contato com a cultura. Não é o foco, mesmo porque é para crianças. Então, não é o foco de transformar em bailarina, mas ter esse contato mais cultural. Então, sonho de contato com a cultura. Legal. Bacana. O que mais? Se ela tem o sonho de ter contato com a cultura, você já tem o produto? Qual é o preço desse produto? A gente fecha a mensalidade. A mensalidade não, perdão. O pacote hoje eu faço anual ou semestral. Então, o anual hoje está a 4... Não chega a 4 mil, mas vamos dizer que é isso, o anual. 4 mil. 4 mil. Legal. Agora, vamos pensar o seguinte. Essa mãe que tem contato com cultura, que é uma mulher de 35 anos, que mora 5 a 10 quilômetros, é fácil para ela pagar 4 mil? Ela tem esse dinheiro? Sim. Tá bom. Sim. Ela tem o dinheiro? É um poder aquisitivo um pouco maior. Tá bom. Legal. Então, aqui tem poder aquisitivo. Legal. Então, tem poder aquisitivo. Se ela tem poder aquisitivo, que marcas que ela curte? Que roupa que ela usa? Estou pensando no que eu vejo que as crianças trazem de lá. Então, ali tem Leves, tem Adidas. Elas são uma marca... E restaurantes que ela vai? Normalmente, uns restaurantes menores, mais... Não chega a ser bistrô, mas são restaurantes que tem... Vou colocar alguns que eu vejo de São Paulo. Andiamo, que é de comida de massa. Então, assim, tem que ter um poder aquisitivo um pouquinho maior. Talvez, se ela é ligada à cultura, ela vai em restaurantes que têm mais personalidade. Não só o Figueiras, mas ela vai no Le Manjouet, por exemplo. Faz sentido? O Figueiras é um restaurante clássico, grande e tal. O Le Manjouet já é um restaurante menor, mas é de comida orgânica, mas é muito bacana. É daquele ator lá, do... Gagliasso, alguma coisa é Gagliasso. Eu sei que eu... É, esse é a turma. Esse é o seu nome. Carco Gagliasso, André Gagliasso, sei lá. Bruno, Bruno Gagliasso, isso, isso, é dele. Bastante é dele. Então, ele já é uma pegada mais orgânica, mas é um restaurante de padrão alto. Ele é orgânico, padrão alto. Então, pobre Juan, isso. Então, ela tem poder aquisitivo, então ela frequenta alguns restaurantes. Isso é conhecer o público. Ela curte algumas marcas. Ela tem iPhone ou tem Android? iPhone. Ela tem iPhone. Ela costuma viajar? Sim, pelo menos. Ela vai para onde? Uma vez por ano. Uma vez por ano, ela vai para onde? A grande maioria acaba fazendo, pelo menos uma vez, por dentro do Brasil, porque ela tem essa questão da cultura, então ela quer conhecer o próprio país, mas normalmente elas acabam indo para fora, Europa. Europa. Não é Miami? Não. Europa. Muitas têm família fora, na Europa. Família fora. Boa. Boa. A avó é francesa? Alguma coisa assim. não acaba indo para a Europa. França. Boa, boa. Tem aqui uma ligação com França, Itália. Legal. É isso aqui que é o trabalho de todos vocês. Entender profundamente o público. Entender profundamente o público. Não é simplesmente mulher de 35 anos, mãe que mora de 35 anos. Beleza. Começa por aí. Mas aí, sonho do contato com a cultura. Opa. Talvez ela... Que canal de TV que ela assiste? Também, né? Não só, mas também. TV aberta? Não. Então, é isso que eu ia falar. Normalmente, elas nem têm TV aberta. Elas nem têm TV aberta. Elas compram todos os streamings possíveis. Streams. Legal. E... Acho que são dois. Bom, ok. Stream. E qual... Qual o canal que ela assiste no TV fechada? Às vezes, aquele Arte... Arte 1. Arte 1. Eu chutaria a GNT. Eu chutaria a Cultura também. Porque tem uns programas muito legais na Cultura. Eu chutaria algum canal de culinária também. Esse eu já não tenho tanta certeza. Se elas são ligadas a essa parte de culinária... Delas cozinhadas. Ou viagens. Não as viagens. Viagens, acho que mais. Viagens. E tem uma coisa muito forte nelas também. Que é... Muitas delas... Pelo menos na família. Tem alguém que já trabalha com arte. Então, ou o pai é artista plástico. Ou, se não é, ele desenha muito bem. Então, tem essa parte artística dentro da família muito forte. Alguém na família tem atividade artística. Pode não ser o trabalho, mas a pessoa tem uma atividade artística. Música também, né? Também. Talvez alguém toque algum instrumento também. Legal. Então, isso daqui é você entender o público. É você ir muito mais fundo. E, a partir disso, você vai fazer uma oferta do seu produto. Você já veio na última imersão. Você já sabe a diferença entre produto e oferta. Eu vou explicar aqui daqui a pouco para todo mundo. A oferta não é só o produto. Não é só o prato. É o... Não é só o prato do restaurante. É o estacionamento. É a música. É o ambiente. É a cor da parede. É o tipo de toalha de mesa. Tudo isso é a entrega, né? Tudo isso. A gente vai chegar lá. Agora, você entender o público. Você, olhando para o teu produto agora. Você acha que você tem uma apresentação do produto. A apresentação, não o produto. A apresentação do produto que casa com tudo isso que ela está falando. Que você está falando do público. Ela casa. Você está falando desses elementos todos aqui na tua apresentação? Ou você está só vendendo aula de balé bilingue? Talvez esteja falhando nessa parte. É isso aí. Talvez você não esteja trazendo a França. Não esteja trazendo a arte. Não esteja trazendo o exterior. Não esteja trazendo as marcas. Não esteja trazendo a Europa. Não esteja trazendo a atividade artística. Porque tudo isso faz parte do pacote que ela está comprando. Ela não está comprando só aula de balé infantil bilingue. O teu público é um público obrigado à arte. Ela tem poder aquisitivo. Ela enxerga valor naquilo que você está falando. Só que não é qualquer público. Legal? Legal. Onde que essa pessoa está? Qual a mídia que você vai encontrá-la? Ela está no Instagram? Ela está no Google? Ela está em uma revista? Onde que ela está? O Instagram tem algumas. Mas não são todas. Possivelmente o Google. Talvez eu encontre algumas. Mas também não acho que seja. Mas eu acho que de todos. Acho que o Instagram. Em questão de mídias mesmo. Online. Acho que o Instagram. Hoje é o que tem mais. Mas não. Não é 100%. Tá bom. Facebook ela não está não. Tá, Marco? Instagram é classe AB1. Facebook é classe B2C. Então. E o Instagram está começando a se tornar B2 também. Hoje já é AB no Instagram. Tá? Então ela estará na próxima mídia. Não como early adopter. Porque ela é mais madura. Então ela nunca é. Ela nunca é não, né? Ela raramente é early adopter. Talvez ela esteja no Pinterest. Talvez. Tá? Então vamos colocar aqui no Instagram. Se ela estiver no Google. Ela está buscando o quê? Provavelmente alguma atividade para que a criança trabalhe essa parte mais artística mesmo. Enfim. Pense em alguma coisa. Até de repente pensando em quando está fazendo uma viagem. Algo cultural que elas possam ver. e acaba vendo a questão de que tem apresentações de balé e talvez se interesse por isso. Será que ela está buscando, por exemplo, cultura para crianças? Europa cultural para crianças? França cultural para crianças? Museu para crianças? Sim. Porque você está ligando a criança com a cultura. Você está fazendo essa ponte. Ok? Legal. Então você vai colocar na mídia para você chamar a atenção dessa mulher para ela olhar e falar Nossa, que legal isso aqui. Qual é a mensagem que mais tem atraído essas mulheres? Você já faz anúncio? Não. Tá. Como que as mulheres ficam te conhecendo, essas mães? A grande maioria é ou a indicação, hoje, de outros professores que, enfim, não tem escolas e a mãe quer que a criança continue e acaba indo para o estúdio e outros que já foram meus alunos em escolas e aí a mãe, enfim, se eu não estou mais na escola, a mãe acaba vindo para o meu estúdio. Entendi. Então tem aqui um ex-cliente de uma outra empresa, de uma escola, tem a indicação de professores que são parceiros de negócios. Então se você lembrar dos nove públicos, que a gente não entrou ainda aqui, a gente vai entrar daqui a pouco, tem os parceiros de negócios gerando indicação. Então isso daí é um canal de mídia. O parceiro vira um canal de mídia para você. Te indica. Te gera levantada de mão. Tá bom? Qual é a mensagem que quando você fala, quando você coloca, mais impacta a mãe e ela fala, Nossa, é isso que eu estou procurando. Qual é a mensagem? Que quando você fala, impacta ela e ela fala, cara, era isso. A grande maioria é o desenvolvimento infantil. Quanto o balé pode auxiliar no desenvolvimento? Principalmente agora, como a maioria são crianças pequenas mesmo, em fase até de aprendizado da escrita, de alfabetização. Quando eu trago alguma coisa assim relacionada a isso, quanto o balé pode influenciar nesse tipo de coisa, elas até se surpreendem, porque não pensavam por esse lado. Porque a maioria acaba estereotipando que a bailarina é a disciplina e a postura. E aí eu começo a trazer para elas um outro olhar, que não é só isso. Que tem também, é bacana desenvolver a disciplina e a postura, mas para o balé infantil é mais o desenvolvimento mesmo. Quanto a criança pode se desenvolver e o balé pode auxiliar a criança, né? Entendi. Então existe uma crença. Você fez o script que vem, né? Não. Tá. Tem um curso que eu, não sei se você soube, eu dei um curso de dois dias só de script. Então existe uma crença que é, balé é para postura e disciplina. Então existe essa crença. Quando você descobre uma crença, você já descobre um gancho para você criar uma mensagem. Porque ou você fortalece a crença ou você quebra a crença. Você vai contra a crença. As duas coisas se chamam a atenção. Então a mãe quer desenvolvimento infantil e ela olha para a balé como parte desse desenvolvimento, disciplina e postura. Você fala, não, mas não é só isso. Tem mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso e mais isso. É isso, né? Então a mensagem de desenvolvimento infantil, ela é muito forte para essa mãe. Sim. Tá bom. Me explica melhor esse desenvolvimento infantil. Quais são as coisas aqui que tem a ver com isso aqui? Bom, toda a parte de coordenação, então, para a criança, por exemplo, para ela aprender a escrita, não basta ela apenas aprender, ela tem que ter uma coordenação de motora mesmo, desde o ombro até a ponta do dedo, por exemplo. Então a coordenação. É mais. Questão de espacialidade, por exemplo, que a gente vê às vezes das pessoas falarem ah, ela é desastrada ou tromba com todo mundo e a gente começa a ter essa noção de espacialidade e relação com o outro ou com o outro, digo, não só pessoa, mas objetos. O espaço do outro também é isso, né? Sim. Tá. O que mais? Criatividade, porque a gente trabalha muito em sala, elas produzirem as próprias coreografias, as próprias danças, então é o trabalho criativo que isso hoje é importante para qualquer emprego que você for ter, se você não for criativo, você não anda. Legal. Então também é uma coisa que já pensando mais para frente, não só como desenvolvimento para aquele momento. Tá bom. O que mais? Equilíbrio, musicalidade, que às vezes a gente fala, acha que a musicalidade na verdade está atrelada ao ritmo, então a pessoa também tem essa questão da caminhada certa, que é importante, então a criança que está começando a andar ali, ela conseguir fazer a própria marcha, tem um ritmo, a gente trabalha isso também. Tá bom. Tá musicalidade e ritmo. O que mais? Acho que tem uma coisa importante aqui para essa mãe que aprecia a cultura, será que essa mãe não queria ser bailarina e não foi? A gente, acho que hoje em dia tem, ainda existe um pouco, mas muitas, como hoje existe o balé adulto, então acabou que diminuiu um pouco essa questão de transferir para a filha o sonho da mãe. Então antigamente era muito forte, hoje em dia é um pouco menor. Tem mãe que é bailarina adulta, que faz balé adulto? Na escola a gente não tem, mas acontece, tem público que acontece, da mãe ser bailarina, ou era quando criança, e aí a criança começa a fazer, ela coloca a criança para fazer, e ela retorna para fazer balé também. Tá bom. Que outra? Vamos botar mais uma aqui. Que outra? Apreciação da cultura, né? Desde criança, acho que tem isso, né? Então, apreciar cultura. Legal. Então a gente tem aqui vários elementos de mensagens que têm valor para essa mãe. Aqui tem muita coisa que tem valor. Que ela olha e fala, cara, isso tem valor para mim. A minha filha desenvolver a musicalidade, ela desenvolver coordenação, ela desenvolver isso, tal, tal, tal. Tudo isso tem muito valor para a mãe. De todas essas coisas aqui, o que você acha que mais tem valor? Que ela olha e fala, nossa, eu quero que a minha filha desenvolva isso. Eu acho que é a questão da criatividade, porque a criança, ela consegue, por exemplo, ter uma criança que se dá uma folha de papel e ela vai ficar ali fazendo alguma coisa e a mãe não vai precisar se preocupar em ter que criar mil coisas para ela fazer, por exemplo. Boa. Então, isso aqui tem a ver com, vou chamar aqui de autodiversão, né? Que a criança se diverte sozinha porque ela é criativa. Sim. Legal. Legal. Bacana. Então, olha só. Isso aqui tem um outro lado também, que é a criança ser criança, né? Quando ela é criativa, ela consegue ser mais criança, né? Sim, não é transformar em mini-adulto. Exatamente. Criança ser criança. Então, olha isso, cara. Olha como a gente já... Olha como é que a gente está explorando aqui. A gente já encontrou pontos de contato, que talvez vocês não estejam explorando, que é a questão da França, da Europa, da cultura, as marcas. Não é uma cultura clássica, é uma cultura clássica moderna, contemporânea, porque ela é uma mãe contemporânea, só que ela é ligada à arte, que tem muita coisa clássica, então ela está fazendo essa união. Além de todos esses elementos aqui em verde, tem os elementos em azul, que são as coisas que têm valor para essa mãe. A partir daqui, você descobre as mensagens ou as principais mensagens. As mensagens que mais vão ter impacto. E a partir daqui, de quem é o público, você descobre a mídia, que é onde essa pessoa está. Porque se ela curte determinados restaurantes, talvez ela esteja seguindo a página desses restaurantes. Se ela curte a Europa, talvez ela esteja seguindo a página de... Por exemplo, eu sigo alguns perfis de fotos de Europa. Eu gosto muito de Europa. Eu gosto muito de viagem. Então, eu sigo aqueles perfis só para dar aquele alívio no dia, de vez em quando eu entro lá e fico vendo aquelas fotos. Então, eu estou seguindo aqueles perfis. Eu sou um cara que gosta muito de arte. Então, eu assisto Arte 1, eu assisto canal de viagem, canal de cultura, etc. Então, eu estou ligado. Logo, eu estou curtindo aquele conteúdo. Eu estou pesquisando um novo artista. Eu estou pesquisando... Eu estou lendo livros sobre isso. Então, tem um livro aí que você conhece, que é o Gombrich. Então, talvez ela esteja lendo Gombrich. Talvez ela esteja indo a alguma exposição que tem em São Paulo, lá, veio Salvador Dali, em São Paulo. Talvez ela esteja lá. Ela esteja geolocalizada em torno do MASP, porque está tendo uma exposição. Então, ela está passando por lá. Entendeu? Então, tudo isso daqui é que faz com que você crie uma estratégia. Tem vários outros elementos aqui. Vou parar aqui na mensagem. Então, qual é o grande problema que a maior parte das empresas incorre quando elas vão criar um processo de vendas? Elas escolhem um público que está aqui, um produto que está aqui, que não é exatamente o que o público quer, um preço que está aqui, uma mídia que está aqui, e uma mensagem que está aqui. Então, o que acontece é que existe um desalinhamento da estratégia. Então, existe um desalinhamento da estratégia. Esse exercício é para você entender como que você alinha todos os elementos ao público que você escolheu. Então, se você escolheu esse público aqui, o produto tem que ser exatamente o produto que o público quer, que tem a ver com aquilo que o público deseja. O que tem valor para ele. Então, de repente, você fala que o produto tem que ser um pouquinho diferente. Não é exatamente aquele produto. Ou a oferta também. O preço é um determinado preço. Tem gente que cobra muito barato e não vende porque o público que ele escolhe é o público que desconfia de coisa barata. Quando eu vejo uma coisa barata, eu olho e falo hum, sei não, hein? Será que esse negócio é bom? Está barato demais isso aqui. Porque eu não tenho problema com pagar alguma coisa. Eu tenho problema de não receber aquilo que eu paguei. Agora, às vezes, o público, você escolhe um público que tem menor poder aquisitivo e quer vender uma coisa com um ticket médio muito alto. O cara adorou, mas ele não consegue comprar porque não tem dinheiro. A mídia tem gente... Lembra do exemplo da da oficina mecânica? Eu falei aqui o exemplo da oficina mecânica? Não, eu fui em outro lugar. Não, eu não falei, né? Eu falei. Não, né? Então, imagina o seguinte. A borracharia, desculpa. Borracharia. Eu falei em outro lugar, mas não fui aqui, não. Então, por exemplo, eu estou... Eu estou, sei lá, 11 horas da noite e furo o meu pneu. Onde que eu vou procurar uma borracharia? Cara, no Google, não no Instagram. A borracharia que faz anúncio no Instagram, bicho, não tem como funcionar. É a mesma coisa do meu cliente lá de catering, de indústria cinematográfica, contratar uma agência para fazer Instagram. Não tem como. Ele tem que ir para o WhatsApp para os clientes que ele já tem. Então, a mídia talvez seja uma revista. Talvez seja um Google geolocalizado. Talvez seja parceria com escola. Então, onde que está? Onde que esse público está? A mensagem... Tem gente que fala a mensagem de preço. Cara, talvez o público não está preocupado com preço. Está preocupado com status. Está preocupado com durabilidade. Está preocupado com economia. Está preocupado... Então, tem que mudar aqui também o posicionamento do preço ou da mensagem. Então, quando você consegue esse alinhamento de todos os elementos que compõem uma estratégia, aí sim a empresa passa a rodar redonda, redonda, redonda. Daí não tem mais aquela história de cara, está difícil vender. Não. Você tem o público certo, você oferece o produto certo desse público pelo preço que ele pode pagar e confia na mídia onde ele de fato está com a mensagem que ele deseja ouvir e etc. Então, o que a gente sempre tem que pensar quando a gente olha para isso daqui para o negócio é será que eu estou trabalhando o alinhamento de maneira correta? a minha estratégia está toda alinhada? Eu estou buscando no lugar certo o meu público? Será que eu estou comunicando da maneira certa o meu produto? Comunicando de acordo com os valores que aquele público tem e você já sabe quais são os valores do público. Você já sabe o que ela quer para a criança dela. Será que eu estou comunicando isso da maneira devida? Porque de repente a minha mensagem está tudo certo, o preço, o produto, mas a mensagem não está. Então, eu estou com a mensagem desalinhada. A mensagem está tudo certo e quando chega aqui vai lá para baixo. Entendeu? E aí a coisa não roda direito. A coisa fica rodando quadrada. Então, eu tenho que alinhar o tempo todo. Alinhamento. Então, estratégia e a estratégia pertence ao dono. Estratégia é de quem paga os boletos é igual a alinhamento. Estratégia é alinhamento. Alinhamento de todos os elementos que compõem essa estratégia. E tudo começa no público. Por isso que escolher o público que tem a maior probabilidade de comprar é crucial. Para você não vender para qualquer público. Porque se você vende para qualquer público você não consegue alinhar a estratégia. Porque cada um vai ter um desejo diferente. ou alinhar a estratégia para o público errado. E aí você pode ter um alinhamento que é para o público A, mas você pode ter um outro alinhamento que é para o público B. Então, eu tenho um outro público que tem um outro produto por um outro preço, por uma outra mídia, com uma outra mensagem, que é uma outra estratégia, para o público B. E não uma estratégia que você tenta unir o público A com a mídia do público B. Não funciona. Entendeu isso? Ok? Já achei meu erro. Meu erro foi justamente na mensagem, está claro. Porque eu estou com as mensagens talvez que eu tenha colocado, eu estou atraindo um público que não é o público. Isso. Vou falar uma outra frase. Isso acontece muito de chegar cliente que eu, na hora que ele chega, eu falo, não é o perfil do cliente. Já sei que não é e já sei que eu não vou fechar a venda. Guarda uma frase. Conteúdo, que é a mensagem, define audiência. Conteúdo define audiência. eu me conecto com aquilo que eu acredito, eu me conecto com aquilo que já faz parte dos meus valores. Se alguém vem falando para mim, cara, e aí você vai ter uma paz de espírito muito maior quando você fizer isso, cara, eu já tenho paz de espírito. Eu busco isso o dia inteiro na minha vida. Eu não preciso de alguém que vai me dar paz de espírito. Eu mesmo construo a minha paz. Eu construo arduamente essa paz. Cara, quando você abraçar uma árvore, você vai sentir a natureza, cara, isso não faz parte de mim. E assim, não tem certo nem de errado, mas isso não faz parte de mim. Eu não sou assim. Cara, você tem que descansar, cara, descansar, você está trabalhando demais, você está sofrendo. Não, eu não estou sofrendo, eu adoro trabalhar, eu estou construindo. Isso não faz parte de mim. Isso não conecta comigo. Se alguém chega e fala, Conrado, tem aqui um processo que vai te trazer um resultado muito melhor, porque a gente vai olhar para XYZ e vai aumentar a tua eficiência e com isso você vai ganhar mais tempo também, porque tempo é o meu ativo mais importante. Opa, espera aí, isso aí conversa comigo. Deixa eu entender melhor isso. Conteúdo define audiência. E como é que você define o conteúdo? A partir da audiência. É o tostinho que vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Você começa com o público que você deseja, então você começa com o público. O público não é audiência, você começa com o público. Aí você descobre quais são os valores, as coisas que esse cara acredita, as coisas que ele deseja, os sonhos, os medos, as frustrações. Ah, é tudo isso aqui. Legal, eu pego todo esse pacote aqui e aí eu defino o meu conteúdo. Quando eu defino o meu conteúdo a partir daquilo tudo que eu descobri do meu público, o meu público é atraído porque o conteúdo define audiência. E aí eu passo a ter a audiência do meu público. Vou até inverter aqui. Eu passo a ter a audiência do meu público. eu atraio a pessoa que acredita naquilo que eu estou falando, que se conecta com aquilo que eu estou falando. Entendeu? Então agora, eu sempre pergunto uma coisa, a gente tem vocabulários internos aqui que são o seguinte, a gente sempre fala de bingos. O que é um bingo? É quando você fala assim, bingo, putz, tive um insight. Caramba, como que eu não pensei nisso antes? Então eu falo o seguinte, quem aqui teve um bingo e escreve aqui no Telegram? Bingo! Pela cara, agora eu não entendi. Nossa, velho, é verdade. Caramba, como? Como que eu não tinha investições antes? Bingo! Definindo o público corretamente, vários bingos aqui. Bingo! Bingo! Conteúdo define audiência, legal, é isso daqui, é isso. Alinhamento de público, conteúdo define audiência, alinhamento é tudo, conteúdo define audiência, tudo tem que ser baseado em indicadores, agora tive clareza do processo todo, antes tinha partes desconectadas, legal. Então vamos lá, olha só. O que eu quero que você tenha entendido até agora é, você precisa de indicadores, os indicadores é que vão mostrar se a sua estratégia está alinhada ou não, porque se ela não está alinhada, o indicador vai rodar quadrado, vai descer, lembra? a Skol desce quadrada, lembra que ela está pagando? Vai descer quadrado, a empresa vai rodar meio cheio de arestas, quando você tem a tua estratégia toda alinhada, cara, aí é lindo, a empresa roda redondo, você sabe o público, sabe o produto, sabe o preço, sabe a mensagem, sabe o entregável, sabe qual é o bônus, sabe qual é o upsell, sabe tudo, sabe tudo, tudo fica lindo, tudo fica redondinho, as pessoas gostam, porque você alinha toda a estratégia, tá? Você gostaria de ter a minha ajuda e do meu time de consultores para aumentar a receita e o lucro, principalmente o lucro da sua empresa? Então faz o seguinte, vai lá no link da minha bio, vai lá naquele link, clica no link, que eu tenho certeza que você vai descobrir algo que vai ajudar muito a sua empresa a aumentar o seu faturamento e a sua lucratividade. Então vai lá no link da bio, clica lá e vê o que eu tenho para você e eu vou te ajudar. Vai lá.